E aí Negona, se algum estranho chegasse em você e te oferecesse alguns doces, o que você faria? Eu ia falar assim ó, muito obrigado! Não, você tem que falar que não conhece, entendeu? Vamos fazer um teste aqui, vai! Vamos de novo, vamos de novo! Vai então! Oi criancinha fofinha, você quer alguns docinhos? Olha bem na minha cara pra ver se eu tô querendo uns doces! Eu não te conheço, seu vacilão, sua comédia! Ah, você quer!